Fala, São Bruninho ganhou aqui de novo Vim aqui trazer mais um vídeo, falar do jogo Primeiro pré-jogo meu, né? Vitória e Ceará Tá de brincadeira pro meu lado, né, velho? Dependesse de mim Wagner Mancini já tá em Salvador hoje Wagner Mancini, que eu não confio nesse Léo Condé O cara inventa o ano todo, o ano todo Porque desde que ele chegou aí, só inventando a exarmação dele E a gente corre no risco, né? Claro que eu tô torcendo pro time subir e ser campeão da Série B Mas eu não confio nele, nesse Léo Condé Ainda mais que deixou o time do Sampaio Correio ano passado em quinto Cê me deixa, vou, velho Vitória e Ceará, vai ter a transmissão da Band, seis horas Num barradão, a gente vai lotar o caldeirão Então vamos esperar aí que ele bote o Matheusinho no banco E bote Edson pra jogar, né? Que é lateral de origem Treinador, entregador de colete Ele era pra estar treinando a quarta divisão Nem a Série B era pra ele treinar Cara sem recurso, sem planejamento Eu mesmo não gosto desse treinador, não Se o Vitória for campeão da Série B Mérito dos jogadores Porque dele não vai ser, pai Pensa em um cara burro Esse Léo Condé Ele não vai me processar que eu sou torcedor, né? Eu não gosto dele É maluco, rapaz Um cara toda hora Inventando O Londrina O Londrina O pior do jogo lá em Londrina Não foi o goleiro, não foi o zagueiro, não foi ninguém Léo Condé Aí tem um brother que diz Léo Condé Eu espero que No domingo, né? Que hoje é quarta-feira Ele entre com o time ofensivo E bote o lateral esquerdo Que ele não invente de botar Matheusinho de lateral esquerdo E o Elton Ney Que não era nem pra sair do jogo Ele tirou o Elton Ney Eu não entendi Queria saber que a nação rubro-negra Acha disso aí Que comentasse Com o Edson aí, né? O lateral esquerdo E ele Inventando com o Matheusinho Que tá de brincadeira pro meu lado, né? Se o Vitória não ganhar o Ceará, né? Galera Link do canal tá logo aí Embaixo Se inscreve E deixa o like E alguns comentários aí Que rolou Que eu tava comprando inscrito Vou dizer aqui Eu tava comprando Foi a mãe de quem comentou, viu? Eu comprei o inscrito Na mão da mãe de quem comentou Fui Só isso Tchau 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 Tchau